Todo jornalista deve ser um garimpeiro, o garimpeiro da notícia, porque um verbo proibido para jornalista é o verbo inventar. Nós investigamos, apuramos, nós vamos atrás do fato para, ou encontrando, trazê-lo. Jornalistas leem jornal e jornal faz mal à saúde, num sentido irônico e figurado. Duas manchetes do Estado de São Paulo. Então, farda, farda, fora do serviço é vetada em Guarulhos. Os policiais militares não podem andar fardados. Por quê? Porque serão alvos de atentados. Isto aqui é inaceitável numa cidadania democrática. O policial tem que andar escondido, não pode vazar a informação de que ele é policial. Aí a outra manchete. Mudanças na saída de temporários, saídas temporárias de presos, vai ficar para 2013. O que é saída temporária? Natal, dia das mães, Páscoa, dia da bandeira, não sei mais o quê, o preso sai. Vai visitar a família, vai conviver com os amigos. Pois é, mas as vítimas dos bandidos não foram consultadas. E o cara para estar preso, ele está preso para pagar pelo que fez. Aí uns idiotas vêm dizer que não, que a pena não visa apagar pelo que fez. Claro que visa apagar pelo que fez. Aí alguém arbitrariamente assina, liberando o cara para passar o Natal em casa. E a vítima passa como o Natal? Este é o Brasil, milhares de pessoas em São Paulo e no Rio, milhares, fazendo filas absolutamente inaceitáveis para a grandeza da sexta economia do mundo. Credo, que baita, a tochada do Pinóquio. As pessoas querem marcar uma consulta médica, só para daqui a um ano e pouco. As pessoas vão morrer no anonimato, na calçada, em casa, agonizando. Que pessoas? As pessoas pobres. É isso, o Brasil está sem leme, mas sobretudo sem ordem e por isso sem progresso. E para terminar, é inaceitável que magistrados no Rio de Janeiro sejam aconselhados a não andar com sua carteira de identidade. Se eles forem assaltados, podem morrer. É o fim do Brasil.